O principal caso, você coloca que a adoção é uma questão de política pública, por conta de você ter um cidadão, uma cidadã, com um núcleo familiar que é garantido pela Constituição. Por outro lado, você é uma questão de salvar uma vida, em todos os sentidos. Você que é mãe de uma menina, como é que se deu esse processo de escolha, de tomar essa decisão? Então, no meu caso, eu já saí até no jornal aqui com o Mãe Curacu, no Censo de 2010, dizendo o seguinte, que as novas constituições familiares, mas vamos lá, depois eu te falo, te mostro até o jornal. Então, eu queria muito ser mãe, e na época eu tinha um companheiro que não desejava ser pai mais, e eu parti para a via da adoção. Mas eu queria um bebê, então eu me habilitei para uma criança de 0 a 11 meses e 29 dias, até um ano eu queria um bebê, a única característica era de 0 a 11 meses e 29 dias. Podia ser menina ou menino, qualquer cor, com problemas tratáveis ou não, com deficiência física, exposta ao HIV e tal. E aí veio a minha filha, eu fico emocionada, Bárbara, que veio para mim com quase 3 meses de idade, ela foi exposta ao HIV, tinha uma cardiopatia grave, precisando de cirurgia, e ela, assim, foi rápido. O meu processo de habilitação durou praticamente 6 meses, e até ela chegar, foram 9 meses, certinho, mas gestação mesmo biológica, né, desde a entrada do meu processo. E, em média, dura quanto tempo esse processo entre a habilitação, a adição de céu e a adoção em si? A habilitação, ela vai demorar, depende da comarca, tá? Não tem um prazo. Agora, com a nova legislação, porque tem uma legislação fresquinha agora, está se estipulando um prazo para que esse processo de habilitação, não tem, determinando um período certo para que esse processo não demore tanto. Porque tem lugares que demoram dois anos, tem lugares que demoram um ano, as pessoas demoram muito, entendeu? Vocês aqui, enquanto movimento social, que trata o tema da adoção, aqui na Baixada Fluminense, pretendem fazer um encontro. Qual é a finalidade desse encontro? Quando vai acontecer? Qual a programação, como ele está programado para acontecer? É o primeiro fórum sobre adoção como imensa familiar e comunitária. Será realizado nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2018. Último final de semana do mês de fevereiro. O objetivo é que a gente fale sobre adoção. As pessoas não conhecem como... Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. De uma forma muito geral. Legal, da resistência, da direita, da história, de todos os aspectos. Exato, exato. Porque a gente precisa falar sobre adoção. E as pessoas hoje, apesar de ser uma temática muito... Constante, né? Desde uma temática constante, você ainda tem muito desconhecimento. Exatamente. Então, assim, a intenção, a proposta é exatamente falar sobre adoção e tentar desmistificar para as pessoas comuns, né? Para as pessoas... Que é o mesmo, né? Exatamente. Como que funciona? Como que se faz para adotar de forma legal, segura e para sempre? Que é o que a gente sempre utiliza. A adoção, ela tem que ser legal, segura e para sempre. O que você acha mais importante no processo de adoção, para a gente finalizar? Olha... É a vontade, tá? E... Não é vontade, é a disponibilidade para amar incondicionalmente. Se não for assim, não dá certo. Muito bom, Ana Paula. Obrigado. Você está escutando Coisas Boas da Baixada, aqui pela 94FM, a Rádio do Rio. Beijo. E a rede balança E a rede balança E a rede balança